Salve, salve, galerinha! Tamo começando aqui mais um vídeo de primitivos. Mano, o negócio é o seguinte, hoje meus vídeos são top aqui, tamo eu e meu brother, GameMod, fala aí, gêmeo! E aí, por que, ô GameModder? Você tá consertando alguma coisa aqui? Ô louco GameModder! Pessoal diz que você é culpado, viu? Ah, o GameModder, né? Mano, olha, olha, vai lá nos comentários, depois você lê e vê todas as explicações. Teve gente que falou assim, ah, se ele não sabia o título do vídeo, então por que ele tinha 5 packs de osso? Ah, João, fala pro Tufi que tirar print das estatísticas dele e mostrar tudo. Eu sei que se ele for fazer isso, vai dar como mentira, tá, rapaziada? Então por isso, eu vou deixar assim desse jeito, vou fingir que nada aconteceu, deixa nosso Tufi que GameModder aí, qualquer coisa, né? Mas, mas, o papai hoje vai ter o dia de felicidade, viu? Não, o Monteiro, não, o Monteiro, ele não está aqui, ele não está aqui, mas, o pessoal te perdoou, Tufi que, eu queria contar isso pra ele. Aham, eles, por você ter usado GameMod, Tufi, para, para de ser hipócrita, você usou. Então, então, tira a print das suas estatísticas, se não tiver um monte de dragão aí, cadê, cadê as estatísticas? Eu vou colocar no vídeo. Ó, você vai em estatísticas, aí você vai em mobs, aí nos mobs é pra mostrar, tipo, lá vai ter dragão, vai ter as coisas. É só mostrar os primeiros que tu matou ali, ó, pronto. Não, você, você, você vai, ó, você vai em estatísticas, clica lá em mobs e, ai, nunca, ele fica por, deixa eu ver, general, general, cadê, 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 cadê? Ó, tem fire dragon, eu matei quatro fire dragon lá embaixo, cadê os dragão, tira, tira a print dos dragão lá pro pai. Gente, eu sei que ele, ele vai, ele, eu tu fico que ele é assim, ele quer provar, mas é mentira, eu sei que ele usou GameMod, isso daí, isso daí não nega. Ele pode falar que não, pode, pode, pode até tentar tirar print ali, mas eu sei, gente, o tu fico que ele é desse jeito. Quando ele tá errado, ele não quer assumir que ele tá errado e ele fica martelando até o final, fica martelando, martelando, martelando. Todo mundo sabe, tu fico, todo mundo sabe. Então, tipo assim, não adianta, até eu explicar pra ele onde tá a estatística, aí ó, você já viu que ele tá falando que tá morcego, sendo que o morcego tá aqui pra baixo, aqui, enfim. Então, o, o, o primeiro que tá pra você é o Bat. É, então tá o Bat, calma aí, deixa eu ver uma coisa. Então, quer dizer que você não matou nenhuma vaca, né, porque o Bat que tá o primeiro não tem vaca, porque o zumbi tá lá pra baixo, o morcego. Então, peraí, você pulou do Cave Spider pro Creeper, né? Então, ele não matou vaca, rapaziada. Então, aí a gente já pega no flaga que ele não pegou. Tu fico, as minhas estatísticas, as estatísticas, elas são iguais. Elas são consideradas por ordem alfabética por mobs que você matou. O meu não tá morcego, porque eu não matei nenhum morcego. Você falou Cave Spider e Creeper. E no meu tá Cave Spider, Cole e Creeper. Então, aí você já pulou, menina. Então, aí a gente já... Então, continua falando pra mim. Depois o Creeper vem o quê? Llama. E quanto esqueletão você matou? Cadê? Cadê? Me manda print aí, que eu quero ver. Me manda aí. Ah, que Miguel. É só tirar da tela cheia. Ué, é só apertar F11. Ah, eu quero ver. Cadê? Gente, eu tô minimizando mais. Eu tô esperando me mandar. Eu sei que... Eu sei que... Vai, mande logo. Ele tá demorando, rapaziada. Ele tá dando migué. Vamos, Tufique. Aham. Tá bugadinho, rapaziada. Tá bugadinho. Vamos, Tufique. Vai. Ele não mandou, rapaziada. Mentira. Ele mandou print de vampiro, sabe? Matou 183 vampiros. Que isso daí do vampiro, ele tava tentando upar o negócio de vampiro dele escondido da gente. Ele não matou, ele não matou, ele não matou esqueleto. Ele quis mostrar vampiro, só que o vampiro não dropa osso. Tá piorando as coisas. Ah, enfim, gente. Já foi. O Tufique roubou isso daí. Não tem como negar. A gente sabe. Em algum momento que a gente não tava prestando atenção, ele foi lá e usou o Game Mod. Bom, pelo menos foi só um osso e uma carne, né? Eu não sei porque ele tá se martirizando tanto, porque ele tá tipo assim... O pessoal, todo mundo riu, todo mundo levou na brincadeira. Todo mundo achou engraçado. E eles só querem uma coisa, Tufique. Que o Monteiro possa fazer qualquer skin pra você. Ele pode fazer o que quiser com a sua skin. Ele vai definir o que você vai virar. Você pode virar uma menininha, você pode virar uma empreguete. Você pode virar várias coisas. É sim. Porque você roubou! Gente, tu fica muito tempo. Ai, ai, mas tudo bem. Eu tô fazendo mais alguns Dragon Meal. Porque o negócio é o seguinte, meu parceiro. A gente tem que upar o nosso Dragonzinho. O nosso Dragon Baby. O nosso Baby Little Dragon. E a única forma de a gente upar é deixando ele solto. Que, mano, se eu deixar ele solto, ele vai sumir. Ou a gente dá Dragon Meal. Esse Dragon Meal aqui faz ele upar desse jeito. Tá vendo? Ó, deixa eu ver. No dia que você assumir que você roubou. Ai, temos, temos. Bom, ainda estão faltando algumas carnes. Porque, de fato, mano. Ou seria muito bom se a gente tivesse um encantamento de loot, cara. Porque, mano, se a gente tivesse loot na espada, a gente poderia pegar muito mais carne de vaca na hora de matá-las. Tem como a gente fazer... É, deixa eu ver aqui. Raw, Raw Beast. Tem como a gente craftar? Tem como a gente pegar Co-Essence. Mas deve ser... Mas deve ser alguma coisa do Mystical Agriculture que eu não manjo, mano. A gente deveria dar uma estudada nisso daí. Fala, meu chucrute. E cadê? Será que o Monteiro tem? Não, qualquer uma que tiver loot aí já dá pra, né... Bom, eu tô reproduzindo as vacas porque, mano, é a única coisa que a gente tem ali pra matar, pra conseguir, enfim... Deixa eu ir ali já na plantação. Pegar trigo, porque o trigo já deve ter crescido. E a gente não pega nada lá faz tempo. Olha, trigo aral bonito, rapaz. Tinha que ter mais. Tinha que ter mais. Mas já era inútil desde o princípio. A plantação, ela é mais por causa dos animais que a gente tem. Você tá com o inventário vazio? Pega as coisas aqui. Pega tudo aí. Ah, não sei. Vários, vários. Tem vários animais aí que a gente ainda nem faz ideia. A gente ainda nem conseguiu descobrir toda a fauna de Prime Trivals. Mano, não adianta nada. A gente nem sente gosto das coisas. Vampira é uma porcaria. Pois é. Cara, ficou meio ruim o lugar que a gente... Que ficou a entrada, né? Tipo, poderia ter ficado num lugar melhorzinho. Foi um monte e monte. Eu achei que você tinha ajudado. Não, mas é que não tem muita coisa pra fazer. Não sei que ela fosse virada pra cá, ó. Porque... Ah, enfim. Isso é algo que a gente tem que ver depois. Mano, eu não sei se eu mato as vacas. Eu tô com dó de matar as vacas. Ah, eu preciso de... Eu preciso de carne, né, mano? Pra poder evoluir meu dragãozinho aí, né? Tá ligado? Você tem sorte aí? Não, eu não falei na... Ah, depende de quanto você tem aí. Não. Tá de boa, né? Sem matar... Sem matar nenhuma vaca, tá de boa. Bom, vamos dar ali. Deixa eu pegar aqui os ossinhos de volta. Aqui... Tchau. Pronto, vamos... Fale, tu. Pera aí, que eu vou dar mais Dragon Meal pro meninão aqui. Cara, ele não saiu nem do estágio 1, você acredita? Tem, tem. Só que precisa que ele fique mais... Mais... Mais maduro, mais velho. Cara, eu vou colocar todas as minhas coisas aqui e depois um monte, um monte se vira. É assim que eu faço. Ah, e por enquanto é. É, eu não tô organizando nada, não. Tô colocando tudo no baú. Não, mas também tadinho dele. Não, ele não é nosso funcionário, é nosso amigo. Só que ele tá fazendo negócio aí pra gente, né? Ajudando... Oh, tem 53 bifes aqui. Perdido. Não, né? Você tá achando que... Você tá chamando ele de burro? Mas cérebro não mata a fome. Nossa, mas você fala zumbi toda hora, hein, meu filho? Peraí, vamos lá. Aumentando. Ele ainda... Ah, estágio 2. Acabou de ir pro estágio 2. Não, ele é brabo. Deixa eu pegar uns trigo aqui. O bom é isso, ó. Eu pego o trigo, fico aqui e as lacas vêm aqui, ó, pra mim pegar o sangue delas. Pai inteligente. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Mais alguma carninha perdida. Tem carne de dragão. Ah, coração de dragão. Não. Cadê? Ah. Bom, vamos ver se tem mais alguma por aqui. Ah, carne de ovelha, de galinha. Não tem, não tem. Acho que dá pra fazer com carne assada. Ah, então por que perguntou? Olha lá, olha lá, alimentando. Uai, é porque está de noite, né? Você quer que esteja de noite e ele fica acordadão? Deixa o meninão dormir. Cadê? Alright, alright. Bom. Bom, se não der mais, depois de qualquer coisa eu espero as vacas procriar. Espero o monteiro pegar uma espada com loot. Porque, mano, pra matar já está tão difícil eu conseguir animal. Aí, pra matar sem loot, mano, não rola não, rapaziada. Deixa eu ver. Estágio 2, mano. Mas cresceu demais, demais. Mano, eu vou querer deixá-la apenas no estágio 3. Porque tem como deixar gigantesco. Gigantesco. Mas eu vou querer deixar ela, tipo, num tamanho menor. Porque senão depois fica muito grande. Tu fica insuportável de dirigir. Você sabe como é que é o nome dela? É a Condesa. Porque não tem o com de Drácula. Ela é a Condesa. A Braba, a própria... Nossa, mano. Esse negócio que a gente fez de recuperar os itens é a melhor criação desse mod, cara. Nossa, eu estou pensando em entrar nessa dimensão aqui pra formar um XP, hein? Falou, Tufique. E tem sim... Ih! Ih, foi brincadeira. Foi brincadeira, galera. Foi brincadeira. Como é que eu saio daqui agora? Depois eu tenho que vir um dia aqui com vocês explorar isso daqui. Tem sim. O Monteiro diz que tem como... É... Pegar um portal. Nossa, mano. Mas isso aqui é mundo invertido, tio. Pô, eu não vou matar nada, não, mano. Eu vou só pegar... Tentar encontrar um portal aqui e vou embora. Cara, eu não estou encontrando nenhum. Parece que está no Peaceful, não. Está no Easy. Em cima da montanha. Entendi. Entendi. Caramba, mano. Não estou achando nada, velho. O que foi que você está rindo? Nossa, eu não vou ficar olhando para esses bichos, não. Crê em Deus. Pai, velho. Cadê? Eu não acho um portal, mano. Será que o Monteiro mentiu para mim? Não, não pode ser. É, então o dragão vai de junto. Eu não vou abrir mão do meu dragão. Não, eu posso até abrir mão de você, mas do dragão. Então eu vou criar uma vida aqui. Vou viver aqui para sempre. Nossa, eu acho que eu entrei em um outro portal, mano. Estou indo para a dimensão de Peripimpim, velho. Eu entrei aquele de porta, tá ligado? Já voltei. Tá, está no meu inventário. Viz Maria, crente dos Pai, todo poderoso. Vou fazer uma oração aqui já, moço. Aí, ó. Você morre sem vir para a dimensão? Imagina quando vir. Tá de noite aí? Nossa. Eu estou começando a ficar com sede e fome. Não sei o que eu posso falar quando estou com falta de sangue. Ah, acho que é comida, né? Porque o vampiro se alimenta de sangue. Cara, eu acho que não vai ter portal, porque está de dia. Então, estou teorizando isso. Ai! Caramba! Tomei um dano do nada, tio. Ai! Que susto! Espera. Estou pegando sangue. Peguei sangue do bicho aqui, filho. Vazei. Ah, agora se ele não está contente comigo, aí o problema já não é meu. Mano, mas eu acho que é isso, velho. Não vão abrir portal agora, porque em tese está de dia. Até por isso que não está, que eu acho que não deve estar aparecendo um monstro aqui, porque deve ter monstro. Olha. Não, não tem nada a ver. É um mundo invertido ou outro. Não tem dessas. Não, não tem nada a ver. Não, mas ela não é o contrário. Não é igual ao Brasil. Porque o mundo invertido é igual ao mundo normal. Só que é numa outra dimensão. É. Eu estou achando... Mano, eu tenho certeza. Gente, eu não vou conseguir sair daqui. Eu estou preso. É. Tu fique. Já chama o Monteiro. Já vai atrás, porque eu preciso de algum jeito de alguém para poder me... Ai, tem um bicho me atacando. Sai, ô satã! Meu... Meu Deus, peguei uma picareta. Tá, eu vou precisar de alguma coisa. Eu vou precisar de ajuda. Gente, socorro. É isso. Deixa o likezão. Se inscreve no videão. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Eu não entendo. Tchau. Vamos. Tchau. 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 Tchau.